E agora a segunda parte da reportagem sobre o Caminhos do Marchador em Barra do Piraí, região rica e histórica do sul do estado do Rio de Janeiro. Uma volta no tempo pelos caminhos onde circulavam escravos e o café que o país produzia no século XIX. Muita emoção nas provas de maniabilidade que tiveram um ingrediente a mais para testar cavalo e cavaleiro. Depois de uma cavalgada planilhada de 27 quilômetros e um descanso, a tropa do Caminhos do Marchador volta à competição. Agora o juiz analisa o gesto de marcha, estilo e rendimento em pista. Concluída a avaliação do árbitro, todos para a pista de maniabilidade. Os desafios são abrir porteira, recuar com cavalo, circular os tambores formando um oito, as seis balizas, atravessar uma ponte e a novidade, pegar uma vareta em um tambor e colocá-la em outro, sem deixar cair. Olha, é muito emocionante, o coração quase saiu pela boca, mas eu pensei em não fazer a prova, mas Deus me ajudou e eu fiz. Estou satisfeito, feliz da vida por ter participado. O sábado de provas termina, mas no domingo tem mais. Domingo, dia calmo e tranquilo. Competidores se unem para um passeio agradável e descontraído. Serão 18 quilômetros de cavalgada. É mais tranquilo, sim, a gente vai, cavalgado todo mundo junto e é mais gostoso, né? Todo mundo vai e tal, e o juiz que vai montando nossos cavalos, mas é bem tranquilo, sim. Estou ansiosa para ver a trilha de hoje? Estou, estou. Caminho está lindo. É um lazer, propriamente, né? No sentido de tranquilidade, sem estresse e aproveitar a paisagem, né? Essa área montanhosa nossa aqui é muito linda. Pai e filha também estão a postos. Eu vi agora a classificação geral e a filha iniciante dentro da nossa equipe foi a melhor colocada, atingindo aí o quarto lugar na classificação geral. Perfilados, os competidores esperam a largada. E vamos lá! A trilha é pelos caminhos por onde passavam os escravos, das fazendas de café de Barra do Piraí. Que disposição, hein, seu Mozart? Vir de Alagoas só para participar dessa etapa. É fantástico, viu? Participar do caminho do marchador é muito bom. É uma experiência que quem vivencia com certeza se apaixona. O árbitro José Renato avalia e comprova as características do marchador, só que de um jeito bem diferente. Aqui você vê que dificilmente alguém segura para você montar. Então já começa a avaliação assim, você tem que trocar de cavalo, você tem que montar no animal sem ninguém segurar. Aí já começa o adestramento, o animal que para para você montar. Depois daqui eu posso colocar o cavalo em várias velocidades, posso galopar, mudar de direção, ver a coragem do cavalo, né? De acordo com o terreno. Aqui, por exemplo, tem uma valeta para os cavalos pular. Teve um outro que tinha um barranco para subir, para descer. Então você experimenta, você pode dar uma alongada no galope e fazer um esbarro, ver realmente o temperamento do animal na volta de um galope. Uma coisa é você galopar, outra coisa é você galopar e ter que reunir o animal depois, né? Então rapidamente a gente avalia tudo isso de maneira que fica uma avaliação muito mais eficiente do cavalo. No meio da trilha, uma subida. O que será que os competidores vão encontrar lá em cima? E como valeu a pena subir até aqui? Essa é a vista do Vale do Café de Barra do Piraí, um lugar especial para ficar registrado. Murilo teve o prazer de organizar toda a etapa e não poderia deixar de fazer parte, mais uma vez, no lombo do marchador. Deu tudo certo, está correndo bem. O guia escolheu uma trilha maravilhosa, todos estão gostando e é uma satisfação muito grande. Esperamos que a associação goste e que mantenha no calendário a etapa de Barra do Piraí. A gente fez uma trilha aqui que a gente não esperava, a gente não conhecia essa área rural aqui de Barra do Piraí, que é lindíssima. Nós passamos por lugares aqui fantásticos. Acho que foi uma trilha aqui da gente não esquecer. Foi uma trilha de não esquecer. Foi realmente muito bom. A organização do pessoal aqui também, primeira vez que recebem a gente, foi fantástico, um companheirismo, uma amizade. A gente aproveitou muito aqui. A gente teve 40 e poucos conjuntos, 50% eram do nosso estado mesmo, as pessoas vieram prestigiar. Os outros de fora são os nossos amigos, as pessoas que acompanham. Foi muito legal. Todo mundo adorou as trilhas, eu também adorei. Algumas eu nem conhecia ainda, mesmo sendo daqui. Vamos aos resultados. Na prova de maniabilidade, Rafael Moreira, em época do Jatobá, ficou em terceiro lugar. Em segundo, Murilo Batista, em Cigano FK. E em primeiríssimo lugar, Tadeu Domingues, em Naip FFC. No resultado geral da cavalgada planilhada, o conjunto de Rafael Moreira ficou em terceiro lugar. Em segundo, Helder Rabelo, montado em Bruna LS. E em primeiro lugar, José Eduardo Luz, em Capricho do Caminho. Agora nas categorias Mirim, Vitória Batista ficou com o primeiro lugar e Vitória Becker em segundo. Na feminina, Marcela Correia ficou com o primeiro. Em segundo lugar, Ana Carolina Bastos. E em terceiro, Ana Beatriz Luz. Já na adulta, Rafael Moreira ficou com o primeiro lugar. Murilo Batista, em segundo. E Rodrigo Coelho, em terceiro lugar. Na categoria Master, Helder Rabelo ficou com o primeiro lugar. Tadeu Domingues, com o segundo. E Vitor Salles foi o terceiro colocado. Na categoria aberta, Rondinelli Romão foi o campeão. Já no resultado de melhor marchador geral, Grafite JJL ficou com o primeiro lugar. Em segundo, Época do Jatobá. E em terceiro, Placar do Yuri.